Quer um amendoim, meu amor? E você, Belinha? Você quer um amendoim? Que delícia! É! Você é a Belinha? E você, meu querido? O que você quer? Outro? Ai, que delícia de amendoim e de banana, meu Deus! Gosta de banana, mamãe! É! Que delícia! Né? Assim gostoso! Quer mais um, amor? Ótimo! Ó, gente, tenta passar a mãozinha, ó! Mas não deixa! Né? Não deixa passar a mão! Quer mais? Deixa eu pegar mais, pera! Ó! Que delícia, né? E você, Belinha? Ai, que gostoso esse amendoim, gente! Imagina amendoim com banana! O que deve virar? Né? Acabou o seu? Hum? Quer mais um? Quer? Quer mais um? Coisa linda! Pronto! Vocês estão quietos hoje! O que vocês estão aprontando? Todo mundo quieto! O que que tá acontecendo? Ó, ó! Corre! Corre! Passou porque eu falei! Estava todo mundo quieto! É! Mas de onde vem essa barulheira toda? Hã? Não deixa pegar, né? Vem aqui fazer carinho em você! Deixa! Não? E você que tá aí só no girassol, quer um amendoim? Tá! Pronto! Tá aqui, meu amor! Quer? Belinha! Mas é Belinha, né? Mas você deixa passar a mão no dedinho! Não caiu! Ô, que dó! Pera! Não vou passar a mão mais no dedinho! Pronto! 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 Tá conversando? Sartaini! Que delícia! Olha, gente, a água tá limpinha, viu? Que quando eles comem, cai todas as folhinhas, assim, dentro da água É, mas a água tava limpinha Oi, bebê! Oi! Você tá escondido? Oi, coisa linda! É! Né, belinha? Tem que tá escondido, amor! É! Ó, gente, belinha bebendo água É, não sei É, o sol tá gostoso, né? Tá! Que delícia! Que delícia!